Fico muito feliz ao resultado da eleição, essa unificação. Quero aqui desejar boa sorte ao companheiro Paulo Vitor, para que ele faça uma grande gestão. Com certeza, essa parceria nossa do governo do Estado vai fortalecer o poder municipal, vai fortalecer ainda mais a Câmara dos Vereadores e a gente vai conseguir avançar nas políticas públicas. Ao marco histórico, a gente terminar a disputa da eleição da Câmara Municipal de São Luís, ser recebido neste palácio. Todos os vereadores aqui se sentem contemplados com esta ação, o governador, em sua primeira audiência, receber o povo. Eu sou grato, todos os vereadores que aqui estão representam a nossa cidade e tem um reflexo gigante no nosso Estado. Isso mostra que nós vamos ter um governo em parceria com os vereadores, em parceria com os municípios, uma parceria com a população, que é o mais importante. Legenda Adriana Zanotto